Abertura Abertura Volta embora Abertura Valeu Veio E estou E volta O meu Abertura Oceano, de outro jeito, que já foi um dia De uma bênção, por uma bênção De um meio, de um meio, de um meio For o mundo, o mundo, o mundo O mundo, o mundo, o mundo Quanto tempo desfrutamos, esse amor Nuestras damas, quero sentir As coisas de sempre Quero saber Que uma música que sonava, soltando de mim Cadê as palmas Oh, carnaval É, é, é Oh, oh, oh Te amaram assim Com tudo tão bonito Mas o outro, o infinito parecido Como rolê nosso jardim Desfilar pra mim Como é que é? Mas chegou Todo mundo canta, vai O carnaval Sou triste Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Como é que é? Você me deixou Vai, a gosto Vai, meninas O meu sangue perde com você Agora Oh, eu te amo Vem vocês, vai Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo O meu sangue perde com você A última vez Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo O meu sangue perde com você Eu vejo a vida Sim, eu só Como é que é? E eu só quero Um amor Que já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.